E ae pessoal, aqui quem fala é o Okim666 e estamos aqui pra mais um vídeo aqui de mais um jogo aqui do Roblox Esse daqui é o Survival Giant, que é o Sobrevível Gigante E meu, esse jogo aqui é muito divertido, ele é pra você sobreviver, é gigante Você tem armas, você dando tiro nesses gigantes você vai ganhar uma quantidade de dinheiro Que você pode trocar por outras armas melhores, coisas como o Roblox, coisas pra você se mover pelo cenário Pra você evitar os gigantes, que são bem úteis também Jogando meu Roblox aí, eu tô com um amigo desses aqui de rapariga aqui Já que tá todo mundo aqui, vou colocar umas torretas aqui, vou comprar aqui umas torretas Elas dão pouco dinheiro galera, mas é engraçado usar elas Vou colocar umas torretas aqui, umas presógenas que tá bom O gigante destruiu meu habitat aqui então, tá aqui O gigante nem achou Que da puta, quase me mata Tá, vou colocar uma aqui também Não, mas tá, tá penebroso hein, não quero se esconder, não é Ok Vamos lá gigante, você já era Morra, com a minha arma de caça fantasma Não sei porque eu vou usar uma arma de caça fantasma pra lutar contra um gigante, mas eu tô, né, tá funcionando Bom, vamos tentar aqui destruir esse gigante E é uma galera jogar comigo, só que o pessoal não apareceu Bom, também tem meus C4 que a gente pode colocar Pode ser usado também pra usar os gigantes pra que eles não se movam Ou também jogá-los no Void Eu acho que essas paredes aqui elas impedem, mas com uma boa explosão talvez eles voem muito alto E isso pode matar eles facilmente, que é legal também Esse gigante aqui tá matador hein, caralho Esse cara ali com raio Vamos lá pegar ele Agora que o pessoal tá me chamando, eu não tô me chamando nem no inferno, tá me chamando no ramacho ainda Legal isso Legal isso Beleza, vamos combinar esses putos As corretas ali velhas de guerra ali Dando um tiro no gigante Uma ordem ali a ela Opa 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 Caralho, o que aconteceu comigo? Eu morri do nada Nossa, que coisa Level 1, vai ficar na casa Não, já tinha jogado esse jogo antes, eu upei bastante por causa de ter bugs de level Entre um level e o outro Tipo, se precisar de um XP pra upar É ridículo Eu vou aqui né Aí ó Cheguei no nível 45 O pano de nível a gente tá não ganhando dinheiro Agora eu acho que ele acabou de matar uma das minhas pernas Eu acho que ele acabou de matar uma das minhas pernas Será que eu tô com a última arma do jogo? Então não, tipo Eu tô muito mais fácil aqui pra ganhar dinheiro aqui Cada milissegundo que ele fica no meu raio eu ganho 5 de dinheiro Tem uma que dá até 12 de dinheiro por tiro Isso aqui é por tiro É essa daqui ó, que ele tá usando aqui Isso aqui é uma arma bem boa também Depois comprou no começo Se você tiver uma boa milha Se você tiver uma boa milha Tem um tiro de um ligo nele É ótimo Estamos usando ela até agora a pouco Matamos o gigante, ele fica em pedaços Ok O cara que joga de gigante sobrevive ao gigante Por causa que ele é o gigante Então ele não morre tecnicamente por gigante E sim Só o corpo dele Só aquele corpo gigante ali Como se fosse um modo titã do personagem E bom, vamos levar mais uma E vamos encerrar o vídeo Quero comprar mais C4 Quero comprar mais C4 Quero comprar mais C4 Quero ter vida Vou comprar umas corretas também Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom Antes de ter visto Não, vou comprar mais uma Só porque sou zoeira Beleza 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 Aí é o Batman Isso aqui não Só não sou o Batman que tá se tornando sorrir Eu acho que Eu acho que não Eu acho que não Mas ok né Vamos tentar aqui Sobreviver mais um gigante Ah Ah Deu aquele negócio lá de Caralho O que é isso? Qual que é o gigante que eu não olhei direito? Isso aqui eu faço Porra 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 Repito Porra Caralho Escovando a coroa Sale Isso aqui Basta Tchau E aí 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 Vamos lá, eu vou colocar C4 mesmo Caralho, eu morri Ah, perdi todas as minhas C4 Vamos lá, C4 Eu vou fazer só pintar e comprar Espera aí, se eu vou a gente colocar Ok, vamos lá Não deu Que chato, ele tá me... Tá me tampando Morri já duas vezes pra esse cara Tudo bem, gigante Agora sim, tá meu raio Raio hétero Ele morre Caralho, passou um cara de moto Porra, ele tá me enfocando esse cara Ele realmente tá me enfocando Não, não vou deixar esse mito tentar não Seu filho de rapariga Morra Morra sua bicha Morra essas coisas Morra Caralho Caralho, fez uma galho trombó A gente não ia atirando nesse viado Caralho Tá voando muito alto Nos atribui É No anéis trago Deu Caralho 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 Não, me matou de novo, eu sinceramente não prezo pela sua ajuda, seguramente, grande. Não, eu não posso escorrer agora. Caralho, eu não ganho muito Pariu Puta que caiu, vamos lá, mata ele Não vai matar, me matou de novo Esse gigante sabe trabalhar É o gigante que mais me matou na história Caralho, o pessoal ainda não tá conseguindo matar ele Eu tô me focando nesse peste Ele acha que não matou, ele não virou pra trás Quase não mata, né peste Vou tomar raio Aí o boticarizador, vai Ah, mata ele Caralho Champs, monofucker Follow me, bitch Boa Sniper pegou ele de lá da puta que pariu Gigante morreu E bom pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal, quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais E é isso Passa no canal dos meus parceiros Tá tudo aí na descrição Quando chegar a 3 mil inscritos Vai ter a série Machima Que eu vou soltar Quando tiver 3 mil Eu vou soltar A intro dessa nova série E tipo, ela vai ser bem curta Mas vai dar um tanto de trabalho Então se vocês quiserem Que a série tem a segunda temporada Ou coisa do tipo Vocês tem que curtir muito Tem que dar Muito compartilhamento Acho que eu só vou fazer a segunda temporada Se tiver Mais de mil views E mais de 500 curtidas Então é isso Quem gostou, like, favorito Já sabe aí a ladainha toda É isso O que eu falo O que eu vazou E fuji O que eu falo